Boa noite, boa noite, tá começando mais um Lady Night Boa noite, tá começando Tá me atrapando Agora sim, tá começando mais um Lady Night A gente queria reconstituir a história de vocês no quadro Reconstituição Vem pra cá, Marcão Toda vez que a gente estiver fazendo algo certo, realmente aconteceu Vocês tocam essa campainha Isso, e toda vez que estiver errado, vocês tocam essa bozina Certo é isso, errado é isso, viu? A gente tem que saber o que é uma história marcante da vida de vocês Eu sei que Simone, por exemplo, que saía e Simaria queria ir atrás e não podia Como é que era isso? Verdade, idiota! Não é, palhaça Meu, essa menina é igual a Dóris do Procurando o Nevo Só inverteu o papel, Migris Quem queria sair? Como é que tentava sair junto? Eu queria sair Eu já tava com 14 anos querendo pegar uns boy magia E essa colega queria vir atrás Eu digo, volta! Volta, senão você vai contar tudo pra mãe Fora! E não tem uma história de que você queria levá-la de bicicleta pra algum lugar? Não tem alguma coisa que você era mais nova? Nós não tínhamos bicicleta, né? Me empresta aí, deixa eu dar uma voltinha? Aí teve um dia que meu tio parou a bicicleta lá na frente da casa da minha tia Eu digo, é agora? Meu tio vendia as galinhas na bicicleta Fui umas pedaladas todas Essas eram as galinhas penduradas com os pezinhos amarrados pra baixo Peraí, vou contar a história, miserável Como? Peguei a bicicleta Vamos só fumar? Peguei a bicicleta e desci Quando eu tô perto da igreja foi a Simária Eu digo, sobe aí Não deu tempo de dar duas pedaladas E elas caíram Tá ótimo, a gente vai reconstruir então essa história agora da vida de Simone e Simária Simária, Simária Simária, quer eu sair? Sai, coleguinha, sai, eu quero sair sozinha Simária, por favor, por favor, me deixe sair, por favor Eu quero pegar uns bofs sem você Eu posso pegar contigo Você é muito nova, eu quero pegar o bof, dar beijo no bof, passar a mão no bof Eu nem sou mais virgem, otária Como assim não é mais virgem? Foi com Frank Aguiar Deus do céu É sério? Sim Não acredito É verdade Você A música é uma merda, mas o sexo era ótimo Escute, vamos sair então? Vamos sair, eu vou te falar uma coisa Eu quero pegar o bof, mas eu quero pegar o táxi, o ônibus Não quero sair com você na bicicleta Eu não entendi o que disse, mas pode ser Se a gente estiver fazendo certo, vão tocando Toca a buzina e toca a campanha, caralho Tá certo? Tá bom, vamos na minha bicicleta Espera Venha, venha na garupa Vai Ai Ai, se malha Quebrou a buzina Quebrou a bola da buzina, palmo Quebrou a buzina Então só aperta Agora chupa a buzina Pronto aqui Meu Deus, vão quer guiar Deus me livre, eu prefiro morrer Não quero, Frank, você voltou Sobe na bicicleta, sobe na bicicleta, vem no meio da gente Ai, Frank Frank Amor, eu não vou fazer um negócio desse porque eu acabo com ela Me deu saudade de ti Sim, você me quer? Sim, quero relembrar como foi nessa primeira vez Então só se for agora Ó, é desse tamanho Vem cá Vai, vai dar errado aí, viu? Vai, Mara, vai Vai, Mara, vai Essa é a primeira vez Ai, Frank Ai Linda, maravilhosa Bom, eu queria homenagear você, já que você fez uma homenagem às mulheres com a sua história, com a sua canção Vem pra cá, Marcão A gente vai fazer uma música de improviso pra você, pra te homenagear Não sei se você escreve em palavras, acho que não, porque a gente não tem lousa pra isso Você tem uma carreira, você só trabalha, você tem saudade do quê? Do sítio Você morava num sítio? Eu morava num sítio até os 16 anos Eu era muito moleque, eu subia muito em árvore, eu brincava muito no curral com as vaquinhas Então tá bom, a gente vai fazer uma homenagem agora pra você É, é Eu fico feliz Quero que você se abra Apesar de saber que no sítio você fazia sexo com cabra Eu vou cantando agora, meu amor E pra você eu falo A Nayara tá namorando e perdeu a virgindade com galo Ela perdeu, ela perdeu a virgindade com galo E eu te digo, isso é coisa dela, não é coisa minha Ela cuidava da vaca, cuidava da cabra, cuidava das galinhas É Ela cuidava da galinha, da sua mãe, do seu pai e da sua tia E hoje ela é amiga e tenta pegar toda a cimaria Mas ela conversa com a gente, que linda, meu Deus, ela é uma brisa E eu soube nas mais línguas que já dormiu no Maraíza Ela, ela, ela é muito boa, ela faz carreira solo Eu gosto muito dela, quero até sentar no colo Ela é muito linda e te leva até o céu Duvido que não trazes de pelado Daniel Ele é muito lindo e tudo é muito novo Usa calça justa, vai marcando o teu ovo Vai marcando o teu ovo, eu digo até rimado Eu acho que ela pegaria, pegaria o Leonardo Pegaria o Leonardo, você sabe que é amargo Pegaria o Luciano e o Zezé de Camargo Vai pegando todo mundo no miscal e tira a noite Ela sobe num cavalo e dá pra Paula Fernandes Esse foi, esse foi, eu te falo, esse foi, eu falo O nosso segredo foi nossa homenagem pra Nayara Azevedo O sucesso é muito lindo, o sucesso é todo seu Ela pega todo mundo e o Jorge e o Matheus Não fique chateado, meu amor, porque eu fico Pegou o Luciano, o Juliano e o Henrico Eu falo pra você, ela nunca fica só Pega tudo quanto é duplo até chitãozinho e chororó Ela fica muito bem e não fica na pior Sobe quando criança pegava Sandy Junior Pega geral Olha que alegria, Ti Diego, meu desejo Desejo sucesso, pra Nayara, desejo Não rimou no final, obrigada Quem é mais o que nessa relação de que uma machuca a outra Uma coisa que eu não sei começar uma coisa que não tem nem final Então eu quadro sapatatá Eu vou precisar que vocês tirem os sapatos Uma vai pegar um sapato de uma Gente, de mata-barata, esse nunca é da parede Cala a boca, ainda tô pagando E aí, e a outra vai pegar o sapato Você calça quanto, Jesus? Trinta e três Eu também É, igual você, eu te dou meus sapatos quando eu não quiser mais Eu vou tirar pra ficar do tamanho de vocês também? É, tá dando alguma coisa É o seguinte, uma de costas pra outra Você vai ficar na mão direita com o seu sapato E na mão esquerda com o sapato da sua irmã E se mare a mesma coisa Toda vez que eu falar assim, por exemplo Qual das duas é mais tal coisa? Se você achar que é sua irmã, você levanta o sapato dela Se você achar que é você, você levanta o seu sapato Qual das duas demora mais no banheiro? Tivemos aí um... Ela disse que é você e você disse que é ela Sabemos que tem bastante culpa na sua família Ao contrário Esse aqui é ruim de banho, filha É, ou seja... Esse sapo é lá Vou logo dizer Vai, demônia Vai, atenção Vai O banho dela Um copo velho de água No banho? Não tem banheiro? Só um banho de assento? Nem esse, amor Só coxa e braço E o lenço na molha Mais nada Sem sabor, sei nada É banho? É bem lá dormir suada Eu acho um bom banho Eu, sabe o que eu faço? Pego ração e chamo meus gatos E fica tudo bem Vai Vamos, Tata Vamos, vamos Uma de costas pra outra Qual das duas é mais barraqueira? Ave Maria Tatá Ninguém diz Se isso aqui vê o satanás na frente dela Ela bota ele pra correr Eu tenho certeza Ninguém diz Engraçado, me pegou de surpresa Qual das duas faz mais sucesso com as mulheres? A Simone Simone As mulheres viram na gordinha, viu? A Simone e Roberta Miranda Qual das duas, quando eram solteiras, obviamente Cedia mais rápido ao papinho Calma, eu te amo Essa coisa de ser de primeira Não tem problema Entendi Entendemos quem dava de primeira Muito obrigada Vem pra cá A sua história da sua música de 50 reais Isso é real, né? Quer dizer, você encontrou Como é que foi? Você abriu a porta do motel? Foi baseada em fatos reais Porque nós somos em cinco compositores na música Então cada um coloca uma ideia ali E a coisa flui e acontece Mas a história foi baseada numa situação que aconteceu comigo O meu namorado, na época, estava... Ele não ia cagar sem o telefone Né? Telefone no banheiro Dormi o telefone debaixo do travesseiro Aí você... E aí eu... Opa! Porque eu não sou burra Não nasci ontem Claro, querida Aí o animal saiu e deixou... Animal não Porque seriam ofensas aos animais Falar que aquela besta Deixou o Facebook dele aberto no meu computador e saiu Então, ponto Aí você foi atrás? Aí eu vi várias conversinhas Interessantes E aí me deu um estalo Ele falou assim Ah, eu tenho que... Não comprometi o trabalho 11 horas da noite Eu, ah, vou com você Ele, não, você não vai Eu, não, não vou Então, ok Tô te esperando Você voltar aqui pra casa Ah, não, daqui duas horinhas eu tô aqui Beleza Quando foi seis horas da manhã O príncipe não havia aparecido ainda Aí me deu um estalo Eu falei Apartamento Apartamento dele Ah, ele tinha um apartamento Ele é rico? Tem um contato, querida? Aí seis horas da manhã Eu fui bater Peguei um táxi Fui bater no apartamento dele E o porteiro Esses porteiros que gostam de ver O inferno ali Gostam de ver Uma chave de trás do tapete Suba, Nayara Suba Aí eu bati e falei Agora eu sei já o que eu vou ver aqui Então eu vou preparada Eu entrei e fiz a fina Foi isso que aconteceu Aí você tacou o dinheiro Ou não é real essa história? O dinheiro Eu vou deixar uma incógnita Ah, maravilhoso Porque a gente vai entender Como é que foi Na verdade Essa história de traição No quadro Reconstituição dos fatos É muito simples A gente vai reconstruir Como é que foi essa traição Daniel Furlan Muito escroto Como você tá vestido Toda vez que você achar Que a gente realmente Tá fazendo certo Você vai apertar Essa campainha E toda vez que você achar Que a gente tá viajando Você vai apertar Essa buzina Que funciona muito pouco E o Multishow Realmente precisa revisar Exatamente Nayara, uma perguntinha só Essa mulher que Horrível, baranga Baranga horrível Como o Daniel Como o grande É Mas não Nossa, mas parece demais Parece Ela possuía barbas Ela possuía É a constituição Da traição de Nayara Zevedo Ai, minha gata Vamos ter aquela conversa Interessante no Facebook Depois? Certeza Minha mulher tá me esperando E não tô nem aí pra ela O que? Fala de novo Que eu não ouvi Ela é safada Safada Oi? Safada Ai, que pele Ai, você tem uma barba sedosa Esse ar faz que eu choro Oi? Lindom Não tem ninguém traindo aqui, não Esse apartamento é meu Não precisa entrar ninguém agora Tô ocupado Abre em nome da lei Não tem ninguém fazendo sexo aqui, não Tá tranquilo Eu pedi coisa pra comer Além de você Peraí É pizza Sacanagem, otário Desce, vagabunda Desce, não Abaixa Abaixa Quanto tempo vocês estão juntos? A gente tá junto há quatro meses Quatro? Eu tô apaixonada pelo... Qual é que é o seu nome? Teixeira Eu, Teixeira Tô apaixonada pelo Teixeira Ela tá apaixonada por mim Eu quero assumir Eu quero viver esse grande amor Tão apaixonados? Sim Usou um instrumento que nem existe Tão apaixonados? Eu acredito que A forma mais clara de saber Se o amor é verdadeiro É com um beijo de língua Você tá rindo porque você tem vergonha de mim? Calma! Você tem vergonha de mim? Não, não é vergonha Calma Você tem dó Ele tá com vergonha Diga com ela Não é vergonha Não é vergonha É porque eu sinto que eu vou desrespeitar você Não? Eu tô ok Só porque eu sou sua amante Beijem-se de língua se se amam Não, não, só um segundo Eu não quero te desrespeitar Não, não, não Só porque você é casado Eu sou sua amante Só um homem Você vai ter vergonha de me beijar E por que tá sendo filmado E por que tem uma plateia? Não é isso Ser de homem Beijem-na Como se nunca tivessem beijado Eu vou honrar essa traição E vou beijar essa mulher na boca Sim, Daniel E eu usei a palavra viva Eu gostaria Apenas de ter a oportunidade De renegociar o meu cachê Nesse programa Antes de fazer essa cena Será que é possível? Você tá com o rabo tremendo por quê? É pelo profundo risco É pelo perfeito que eu tenho com você E eu não vou fazer isso Na frente dessa mulher maravilhosa Eu não quero te magoar Eu já te esqueci Beija, caralha O flim é quando tá errado, é isso? O flim é quando tá certo Tá certo Continua Tá ótimo Olha isso Olha isso Não Não Não, beija três Beija três Beija três Beija aí, ela que beija você Não E essa foi a reconstruição Da traição Vai ela devendo Por favor